Olá, estamos no ar com as informações do governo federal. O Brasil e os Estados Unidos definiram uma agenda estratégica de combate ao Zika vírus. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, e a secretária de Saúde americana, Silvia Burbel, conversaram por teleconferência na tarde desta terça-feira. A reunião foi resultado da conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama para a luta contra a doença. Castro e Burbel acertaram que vão buscar cooperação para o desenvolvimento de pesquisas para diagnósticos, vacina e tratamento contra o Zika vírus e se comprometeram em acelerar as investigações sobre as infecções causadas por arbovírus relacionados aos casos de microcefalia e de Guillain-Barré. Foi acertada também, para o dia 20 de fevereiro, uma reunião aqui no Brasil. E esta manhã, em Montevidéu, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, participa de uma reunião entre ministros de saúde de países do Mercosul. Eles vão definir medidas conjuntas de combate ao Aedes aegypti e de prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito, especialmente a Zika. Dos sites do governo federal, podem esclarecer dúvidas e repassar informações sobre a Aedes aegypti e as doenças causadas por ele. E agentes sanitários e militares que estão trabalhando no combate ao mosquito ganham mais um canal de esclarecimentos. Um telefone 0800 do Ministério da Saúde. 0800 645 3308 é o número da central que, a partir de agora, oferece esclarecimento sobre identificação de focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Os profissionais também podem receber orientações sobre procedimentos a serem adotados pela população, como uso de repelentes e telas de proteção. Outra ferramenta para os profissionais e também para a população em geral é o curso de atualização disponível na internet. A expectativa é de que pelo menos 300 mil agentes se atualizem pela plataforma. Os cidadãos também podem acessar o site Combate a Aedes, que tem um espaço próprio para grávidas, profissionais de saúde e gestores assistirem a vídeos e acessar os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde. Empresários interessados em empréstimos ou em refinanciar dívidas vão contar com mais recursos e mais facilidades do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. As ações fazem parte das medidas anunciadas pelo governo na semana passada para incentivar o crédito no país. A primeira medida é voltada para capital de giro, ou seja, para financiar operações diárias das empresas, como pagamento de salários, fornecedores e impostos, por exemplo. A novidade do BNDES são taxas de juros menores, que variam conforme o tamanho da empresa, menor taxa para micro e pequenas empresas. São 5 bilhões de reais para esses empréstimos. A segunda medida é um apoio para a produção de empresas que exportam principalmente bens de capital, que são peças, máquinas e equipamentos utilizados para a fabricação de outros produtos. O objetivo é tornar os produtos brasileiros mais competitivos lá fora. São 4 bilhões para essa linha. A terceira medida é para o refinanciamento de parcelas de empresas que tomaram empréstimos para comprar máquinas e equipamentos via PSI, o programa BNDES de sustentação de investimento. Parcelas que estão para vencer vão poder ser pagas ao final do contrato, novamente parceladas. No total, o BNDES pretende refinanciar até 15 bilhões de reais. E, por último, o banco quer estimular com 2 bilhões de reais e a redução de juros o financiamento da compra de equipamentos que gastam pouca energia e poluem menos, por exemplo, veículos híbrido elétricos, por meio do Finame. Essas iniciativas atendem. Nós vamos interromper agora essa reportagem para acompanhar a chegada da presidenta Dilma Rousseff em Indaiatuba, São Paulo. Ela vai visitar uma das residências do condomínio que serão entregues daqui a pouquinho, como sempre acontece nas entregas do programa Minha Casa Minha Vida. Ali você pode ver nas imagens a presidenta Dilma estar na frente de uma das residências em que ela vai visitar, já conversando com os moradores, os futuros moradores. E daqui a pouquinho a presidenta participa da entrega dessa casa numa cerimônia oficial no palco que está ali perto desse condomínio. Bom, hoje são 2 mil e 48 famílias que vão receber a casa própria aí em Indaiatuba, São Paulo. São moradias do condomínio residencial Indaiatuba, construídas com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Lá são 2 mil e 48 apartamentos que têm área privativa de cerca de 51 metros quadrados, adaptadas a pessoas com deficiência, tem área de lazer no condomínio, centro comunitário. E aí você vê as imagens que foram feitas antes dessa transmissão, imagens já do apartamento decorado. A presidenta Dilma Rousseff faz sempre a vistoria dos apartamentos, confere como está o acabamento ali ao lado dos moradores, posando para foto e lembrando que os condomínios já são entregues com infraestrutura, como água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e urbanização. As famílias também que vão morar em Indaiatuba, elas vão ter creche, escola de educação infantil, pavimentação e urbanização. Para a construção desse condomínio especificamente, foram investidos 195 milhões de reais. Mas ainda hoje, na cerimônia que será realizada daqui a pouquinho, serão entregues mais residências em outros estados. Aí também o estado de São Paulo tem Jundiaí e Itu, as cidades de Jundiaí e Itu vão receber residências. Na Bahia vão receber residências as cidades de Camassari e Salvador e Luiz Eduardo Magalhães. No Maranhão, a cidade de Timon vai receber residências. No Ceará, a cidade de Calcaia também recebe residências hoje. E no Paraná, Campo Mourão vai receber residências na cerimônia que será realizada simultaneamente a essa cerimônia do estado de São Paulo. Você acompanha aí as imagens aéreas desse condomínio, aí a área de lazer. As residências são todas adaptadas a pessoas com deficiência. Elas têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, todas com piso cerâmico. E os condomínios contam com infraestrutura, como área de lazer, centro comunitário, água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e urbanização. Estamos vendo aí imagens do apartamento, de um dos apartamentos que serão entregues daqui a pouquinho na cerimônia com a presença da presidenta Dilma Rousseff em Indaiatuba, São Paulo. A presidenta entrega hoje cerca de 7 mil apartamentos que vão beneficiar 31 mil pessoas em todo o país. São 2.048 famílias no condomínio residencial Idaiatuba, em São Paulo, que vão receber as unidades. E também em outros quatro estados vão receber 5.792 unidades. Mais de 31 mil pessoas com renda mensal de até R$ 1.600,00 serão beneficiadas com as entregas de hoje. Essas imagens que você vê são desse condomínio residencial em Indaiatuba, onde está a presidenta Dilma Rousseff. Ela vai fazer a entrega em São Paulo, mas a entrega será feita por videoconferência em outras cidades do país. Esses apartamentos, você vê a presidenta Dilma ali na janela de um dos apartamentos que ela está conhecendo. Ela está conversando com o engenheiro responsável pela obra, Henrique Bianco, que falou agora pouco conosco aqui ao vivo na nossa programação. Esse é um dos apartamentos, ela sempre visita, está junto com a família dentro da unidade. São todos padronizados, esse apartamento tem uma área privativa de aproximadamente 51 metros quadrados, são adaptados a pessoas com deficiência. O condomínio tem área de lazer, centro comunitário e infraestrutura completa. Água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e urbanização. Lembrando que as famílias dos condomínios serão atendidas por creche, escola de educação infantil, pavimentação e urbanização. Elas vão ter, por exemplo, acesso a transporte público, as paradas de ônibus dentro do próprio condomínio. O investimento para a construção desse condomínio, onde a presidenta Dilma está, foi de 194 milhões de reais. Estamos vendo aí as imagens aéreas desse condomínio em Indaiatuba, São Paulo. Lembrando que hoje ainda serão entregues 384 apartamentos em Jundiaí, no Residencial Novo Horizonte 1 e 2, e também 600 apartamentos em Itu, nos condomínios Alpes de Itu 1 e 2. As cidades de São Paulo são essas. Na Bahia, Camaçari, são 1.488 apartamentos do Residencial Parque das Algarobas 1, 2 e 3. Em Salvador, serão 500 apartamentos do Residencial Lagoa da Paixão. E no município de Luiz Eduardo Magalhães, mais 500 apartamentos no Conjunto Habitacional Solar dos Buritis. Estamos vendo aí imagens internas do apartamento que será entregue em Indaiatuba. Lembrando que esse é o apartamento decorado já pelo morador, que vai receber as chaves daqui a pouquinho das mãos da presidenta Dilma Rousseff lá no palco, durante a cerimônia. E os outros estados também vão receber os apartamentos na cerimônia simultânea. No Maranhão também haverá entrega. São mil casas do Residencial Cocás 1 e 2, na cidade de Timon. No Ceará, em Calcaia, são 496 casas do Condomínio Residencial José Lino da Silveira 8. E no Paraná, 824 unidades serão entregues no município de Campo Mourão. Elas fazem parte do Residencial Fortunato Perdoncine. Os apartamentos variam aí de tamanho, né? A média de 40 a 50 metros quadrados, mas eles são padronizados. Todos têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Às vezes, a diferença do tamanho tem a ver com a unidade que é adaptada ou não a pessoas com deficiência. Nem todos os apartamentos são adaptados a pessoas com deficiência. Portanto, os que são adaptados são um pouco maior do que os apartamentos padrão, mais tradicionais. A presidenta Dilma Rousseff está em Dayatuba, São Paulo, visitando uma das unidades que ela vai entregar daqui a pouquinho na cerimônia. 31 mil pessoas devem ser beneficiadas com a entrega de hoje. Aí, em Dayatuba, para a construção desse condomínio, foram investidos 195 milhões de reais, aproximadamente. São 2.048 apartamentos. A presidenta que está ali na frente, na entrada desse apartamento. É possível ver também o ministro das cidades, Gilberto Kassab, que sempre a acompanha na entrega do Minha Casa Minha Vida. E hoje são cerca de... são mais de 7 mil unidades entregues em todo o país. Além de São Paulo, moradores dos estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão e do Paraná, vão receber unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Estamos com imagens ao vivo da chegada, da visita da presidenta Dilma Rousseff ao condomínio residencial em Dayatuba, em São Paulo. Ela já visitou um dos apartamentos, já conversou com os moradores, fez a vistoria interna dessa unidade, que será entregue em cerimônia daqui a pouquinho. A presidenta Dilma Rousseff, como sempre faz, em todas as entregas do programa Minha Casa Minha Vida, ela visita os apartamentos, junto com os moradores, e está ali na porta desse condomínio. Daqui a pouquinho vai participar da cerimônia para entrega em outros estados também. São 2.048 famílias beneficiadas em Dayatuba e 5.792 moradias entregues nos outros estados. A presidenta também, ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, eles já vão se encaminhando para o local onde será a cerimônia realizada daqui a poucos minutos. Nós vamos acompanhar, e você também, ao vivo, tudo aqui na TV NBR. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto